Ela quer vir com a amiga, me chamar de niga, quer meu drip e falar que é minha fã Ela parte tipo gringa, eu menopoli, sabe só foto no meu Instagram Te achei mal gata, não consigo disfarçar Quando você passa, meu coração balança, quando você dança Na louco de MD, só eu e você pra enjureirê Tem assina, peguei, pra nós dois se esquecer do que temos que fazer Só vamo tirar o lazer, só vamo tirar o lazer, só vamo tirar o lazer Já tô ficando louco, já que é água de coca, aceita meu convite Vamo viajar pra nós dois ficar louco, leva a boca que eu levo o bordo Já tô ficando louco, já que é água de coca, aceita meu convite Vamo viajar pra nós dois ficar louco, leva a boca que eu levo o bordo E eu não sei se eu vou de la costa, eu pardo na polo ou se eu vou de Gucci Elas vêm, toda de Louisville, com o couro da bolsa, combina com o Gucci Vou chutar de náquio no pé Ela quer vir com a amiga, me chamar de niga, quer meu drip e falar que é minha fã Ela parte tipo gringa, eu me na poli, sabe só foto no meu Instagram Te achei mó gata, não consigo disfarçar Quando você passa, meu coração balança Quando você dança, não é louco de MD Só eu e você, pra enjureirê Tem assina, peguei, pra nós dois se esquecer do que temos que fazer Só vamo tirar o lazer, só vamo tirar o lazer Só vamo tirar o lazer Eu tô ficando louco, dia que é água de coca, aceitar meu convite Vamo viajar pra nós dois ficar louco, leva a boca que eu levo o bordo Eu tô ficando louco, dia que é água de coca, aceitar meu convite Vamo viajar pra nós dois ficar louco, leva a boca que eu levo o bordo E eu não sei se eu vou de la costa, eu pardo na polo ou se eu vou de Gucci Elas vêm, toda de Louisville, com o couro da bolsa, combina com o Gucci Vou chutar de náquio no pé Juliet, topando a visão, cansei de usar jacaré E hoje no baile sós no Louis Vuitton Meu guarda-roupa, tem dois de cabana que veio Na França que eu mando esportar Tá com rabana, impressão na gatona Quando ela veio se aproximar Falei pra não se apaixonar Tu foi presa, faz coração O deixa foi tu se jogar Quando viu o neguinho passar de foguetão Eu lancei meu foguetão da NASA Que hoje tem mal na queimada As bandidas tá tudo oriçada Quando eu vi motor, perdão sem placa Tá bom, pra subir na garupa Minha ex pode pá que tá puta Que ela sempre chamava de louco Mas minhas amigas amavam loucura Fica tranquila, bebê, segura Porque você tá com merda, juro Se a VT você tampa a placa Tchau, dá tchau Boa noite, 2050 daqui